Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que vocês já estejam mais calmos. Confesso a vocês, quando eu vi a nota fiquei sem entender como eu acho que 100% das pessoas que apoiam o Bolsonaro ficaram sem entender. Porque alguns se emocionaram, começaram a atacar o presidente. Eu aprendi a lição quando o Moro saiu. Quando o Moro saiu atirando para todos os lados, eu, Daniel, achei que o governo tinha implodido. Ainda comentei com o meu patrão no serviço e falei, olha, parece que dessa vez o governo acaba. Se for isso aí, acabou. Eu estava já derrotado. Mas o tempo mostrou quem tinha razão. Eu não soube esperar, como muitas pessoas não souberam esperar. Outros confiaram no presidente. E foi nesses que eu me espalhei para outros momentos em que aconteceu coisas que nós ficamos sem entender. Como a indicação de Cássio Nunes. Eu fiquei sem entender. Falei, olha, como assim? Porque eu tinha a convicção de que seria o William Douglas o indicado. Fiz até vídeo falando, olha, provavelmente esse seja o indicado. É terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro falou. Mas a indicação foi Cássio Nunes. Ficamos sem entender. Depois acabamos compreendendo que Bolsonaro tinha suas razões. Quando o Moro saiu, que todo mundo se desesperou, foi onde eu aprendi a lição. Eu soube esperar dessa vez. Quando eu li a nota, e vocês podem conferir no meu Twitter, Eu coloquei lá, mesmo transtornado, com gosto amargo na boca. Pessoal, confiem no presidente. Eu vou até colocar na tela. Vou pôr na tela aqui. Deixa eu só diminuir. Não estava previsto, mas eu vou pôr na tela. Porque é necessário. Vou até colocar já aqui. Vamos lá. Eu confio no presidente. Ele não chegou onde está à toa. Confiem. Venceremos o comunismo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois da nota. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Confiem no presidente. Não desanimem, meus amigos. Nem se emocionem fácil. Ninguém disse que seria fácil e indolor. Confio no presidente e continuo apoiando 100%. Vi também aqui, ó. Frank Cesar. Pelo amor de Deus, vocês já estão se emocionando de novo? Com essa declaração, o presidente deixa claro uma única intenção. A de se posicionar pela harmonia entre poderes. Em nota nitidamente elaborada para que ele não seja enquadrado em crime de responsabilidade. Certíssimo. Certíssimo. Isso que ele colocou. Eu retuitei por quê? Confio sim no presidente. Reitero aqui. Confio no presidente. Confio nas decisões. O eu autorizo é para que ele fizesse o que fosse melhor para o povo brasileiro, para o país. E eu confio que ele esteja fazendo. Tá certo? Não desanimem, meus amigos. Nem se emocionem fácil. Fui colocando. Aqui. Coloquei aqui, ó. Quando o Moro saiu atirando para todo lado, cometi o erro de me desesperar e achar que era o fim. Aprendi que não devo me precipitar. O tempo mostrou quem tinha razão. Farei diferente. Mesmo sem entender, porque até ali eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava no trabalho. Não tive tempo de olhar, de pesquisar, de raciocinar. Mas mesmo sem entender, eu coloquei. Olha, gente, é fogo, né? Aprendi que não devo me precipitar. O tempo mostrou quem tinha razão. Farei diferente. Mesmo sem entender, irei confiar no presidente que nunca me decepcionou. E é essa confiança que eu peço a vocês. Confiem no presidente, tá? Agora, eu vou colocar algumas das razões pelas quais eu estou começando a entender. E ao que tudo indica, realmente está acontecendo isso que eu vou mostrar a vocês, tá? Temos aqui uma reportagem do Brasil sem medo. Tá aqui, ó. Nota de Bolsonaro é parte de pacto feito nas últimas semanas. Entenda. Por Fernando Castro, tá? 9 de setembro de 2021, às 18h22. Vejam bem. Após semanas de discussão, pacto de não-beligerância envolveu pontos de atuação de integrante dos três poderes, tá? Um pacto aí de harmonia, digamos assim, de não-beligerância. Aí eu fiquei pensando, falei, mas como assim? Ninguém está sabendo de nada? Aí eu fui pesquisar. Isso aqui, agora, pouco antes de gravar o vídeo. Tá? Agora, para ter uma ideia, agora são 9h19, tá? Há três horinhas atrás eu comecei a pesquisar. Aí eu achei isso aqui, ó. Primeiro, eu vou nas fontes que eu confio. Então, eu achei isso aqui no Terça Livre. STF quer pacto de não-beligerância, 27 de agosto de 2021, tá? Por Ezequiel Carneiro. Ministros do Supremo Tribunal disseram a interlocutores do presidente Jair Bolsonaro que antes de qualquer encontro entre os chefes dos poderes, eles querem que o chefe do executivo faça uma manifestação pública em favor da democracia. E aspas aí, tá? Instituindo uma espécie de pacto de não-beligerância entre os poderes. A informação é de Caio Junqueira. Claro. Claro que eles estavam esperando o 7 de setembro. Se não tivéssemos ido às ruas, meu irmão, Bolsonaro estaria acabado. Aí você pode ter certeza que estaria. Porque eles olhariam e falaram, olha, o povo não está com Bolsonaro. Por isso foi tão importante e nós não podemos achar que não teve frutos as manifestações. E é por isso que é tão importante sempre sairmos às ruas quando necessário. Tá? Eu tinha até pensado comigo antes de começar a ver as coisas aqui. Pensado comigo. Falei, olha, será que vale a pena sair às ruas? Eu deixo de passar um dia com a minha família. Deixo de passar um dia descansando, porque trabalho bastante, canso muito. Como eu digo, eu estou parecendo um cavalo velho. Onde eu encosto, eu durmo. Por quê? Ando muito cansado, trabalho muito. Eu saio do serviço às 5h30 da tarde. Vou buscar minha filha na escola, meu sobrinho na escola. Volto para casa, chego aqui, janto, correndo, subo. Aí eu vou pesquisar sobre o que eu vou gravar. Pesquiso, gravo. Muitas vezes vou dormir 1h30, 2h da manhã, para as 6h da manhã estar em pé de novo. É cansativo? É. Mas estou fazendo isso com amor pelo meu país. Por amor. Por puro amor. Não pensem em vocês que financeiramente vale a pena, porque não vale. Eu ganho muito mais e ganharia muito mais se eu pegasse serviços extras para fazer em casa. Porque para quem não sabe, eu sou contador. Poderia pegar contabilidade de empresas para fazer, abertura de empresa, encerramento de empresa. Poderia pegar N serviços, ganhar aí 15, 20 mil por mês. Seria difícil? Seria. Mas garanto que pelo menos uns 8 mil a 10 mil eu ganharia. No mínimo. Tá? Fazendo serviços esporádicos, além do meu salário. Somando tudo, eu ganharia mais ou menos isso. Mas abro mão e faço por amor ao país. Tá? Porque se vocês souberem o quanto tem de... Mesmo com o meu canal monetizado. Mesmo com o meu canal monetizado. Vocês vão ver que realmente não vale a pena financeiramente. Mas vale a pena porque eu sei que eu vou deixar um país melhor para os meus filhos e para os meus netos. Tá certo? Esse é o grande ponto. Eu não faço por mim. Faço por eles. Faço pelo Brasil. Tá? Então nós tivemos esse indicativo. Eu... Acabou passando desapercebido. Eu não vi esse pacto de não beligerância. STF quer de Bolsonaro o pacto de não beligerância. Outra fonte. CNN. Não confio tanto na CNN. Mas eu tenho a baliza que tá aqui. O Terça Livre. Nesse eu confio. Então eles estão falando aqui. Já tem um fundo de que realmente está acontecendo. Fui pesquisar mais. Achei isso aqui no Pleno News. STF fala em pacto com Bolsonaro para retomar o diálogo. Tá? 26 de 8 de 2021. Então, onde há fumaça, há fogo. Vamos voltar aqui. De acordo com uma fonte do MDB, e essa eu não posso dizer quem é, porque quem sabe quem foi que disse isso a ele, é o próprio Fernando Castro. Se ele quiser revelar, aí tudo bem. Consultada pelo BSM, o posicionamento desta quinta-feira do presidente seria parte de um acordo que já vinha sendo construído nas últimas três semanas entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Com a forte adesão popular em torno das manifestações do Dia da Independência, Bolsonaro buscou solidificar esse acordo, chamado internamente de Pacto de Não-Beligerância, uma vez que a população nas ruas lhe conferiu uma subida de status na disputa entre o Executivo e o Judiciário. Por quê? Os caras não são idiotas. Eles sabem que não tinha só 125 mil pessoas na Paulista. Acredita quem quer brigar com seus próprios olhos. As imagens são claras. Tinha muito mais, muito, muito mais de 125 mil pessoas, como afirma o governo de São Paulo. Nesse você não pode confiar em nada. Nada do que ele fala é verdade. Então, isso deu realmente uma subida de status. Os caras viram aquilo, com certeza temeram. Falaram, olha, realmente o povo está com ele, agora lascou. Certo? Mas isso já vinha sendo costurado. Esse acordo vinha sendo costurado, não foi ontem, não foi hoje. Já há pelo menos três semanas. Porém, cabe ressaltar que ainda não há previsibilidade em torno do cumprimento do que ficou acordado. O pacto consistiria nos seguintes pontos. E aí eu abro uma aspas, tá? Porque realmente fica aberto, fica em aberto. Se realmente é um pacto de não beligerância e Bolsonaro cumpriu sua parte, resta saber se a outra parte irá cumprir. Então vamos lá. O pacto consistiria nos seguintes pontos. Papel do Supremo Tribunal Federal. Ação no STF, que pede derrubada do decreto de armas, será rejeitado ou terá um novo pedido de vistas por parte de algum dos ministros. Inquérito dos atos antidemocráticos sai das mãos de Moraes e será assumido pela PGR, o que é algo que deveria ser natural. Afinal, quem pode fazer isso é o Ministério Público e não um ministro do Supremo. Ele não pode ser a vítima, o investigador, o acusador e o juiz. Nova regulamentação em torno da Raposa Serra do Sol. Maior autonomia do Legislativo. Aprovação de emenda constitucional, e isso eu acho perfeito se realmente ocorrer, para regulamentar um ponto da Constituição prevendo que o STF só atue em torno de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais. Ele se transformaria num tribunal constitucional, o que eu acho que deve ser uma Suprema Corte. Mas aí é opinião minha, tá? Tô dando minha opinião. Acho isso muito bom. Deixando o resto para o Legislativo, até mesmo a instâncias inferiores do Poder Judiciário. Aprovação do ICMS fixo para combustíveis. Aprovação do Auxílio Brasil. Solução dos Precatórios. E a aprovação de André Mendonça para o STF. Papel do Executivo. O que cabe nesse acordo, o que cabe para o Executivo. Nesse acordo, coube ao presidente Jair Bolsonaro esvaziar as manifestações dos caminhoneiros para evitar desabastecimento e dar andamento a planos econômicos para reduzir a inflação. E é necessário. Todos nós sabemos que é necessário. A inflação tem sido um fenômeno mundial. Não é só no Brasil que está acontecendo. É só vocês olharem. Está tendo em todo lugar. O que pode se fazer para reduzir? Melhor, vamos reduzir a inflação. A nota vista como um recuo. E é isso que eles vão bater dizendo que Bolsonaro recuou, que Bolsonaro arregou, que Bolsonaro é frouxo, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. A imprensa vai fazer, a esquerda vai fazer, porque a esquerda está totalmente decepcionada e vocês vão ver já já. A nota vista como recuo nesta quinta-feira foi um ato simbólico com função de selar o acordo. Pelo fato do presidente estar mais em evidência por força das suas declarações, coube a ele dar uma sinalização pública de que aceitou os termos do acordo mobilizado pelo MDB, articulação política e Temer. No nível político, a participação de Michel Temer não foi à toa. Ele teve função de sinalizar que Bolsonaro avalizaria, no ano que vem, uma candidatura do MDBista para deputado federal e, afinal, presidir a Câmara dos Deputados após o bienio de Arthur Lira. A intenção de Temer em disputar um cargo no legislativo vinha ficando clara com a maior participação do ex-presidente nas redes sociais que tem feito transmissões ao vivo pelo Instagram e investido em postes sobre seu governo entre 2016 e 2019. O sucesso do acordo, porém, ainda dependerá do posicionamento de Bolsonaro nos próximos dias e das definições do STF. A tendência é que o presidente da república evite abordar o assunto publicamente e amenizar a temperatura e ampliar as chances de êxito do pacto entre os três poderes. Com essa nota, esse acordo, Bolsonaro fez o quê? Lavou as mãos, falou, olha, acabou com a narrativa de que ele é um presidente golpista. Por quê? Está trabalhando dentro das quatro linhas da Constituição, sem pisar um milímetro fora. Tá? Eu sei. Todo mundo queria uma ação mais contundente, algo mais. Mas nós temos que confiar no presidente. Eu repito, confie no presidente. Tá? Eu vou colocar alguns tweets aqui pra vocês. Vou colocar de um senador. Aí vocês vão se perguntar por quê... Por quê que a esquerda, ao invés de estar comemorando, está irada porque Bolsonaro soltou uma nota. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só caçar aqui o... Deixa eu achar o Fábio Contarato. É, só porque eu quero não aparece o perfil dele. Aqui, eu acho que aqui eu... É, não estou achando aqui o perfil dele. Eu não sei, eu não lembro se eu estou bloqueado no perfil dele. Mas ele está revoltado, dizendo que essa nota é uma vergonha. É uma vergonha pra nação. Agora eu me pergunto, se Bolsonaro está pacificando, tentando pacificar ali, qual a vergonha pra nação? Por que que eles estão tão revoltados pelo fato de Bolsonaro não ter agido de forma contundente como eles queriam que agisse? Ou seja, Bolsonaro pular fora, pisar fora das quatro linhas da Constituição e eles terem motivos pra alegar ao mundo inteiro, olha, Bolsonaro é gopista, olha, tem que fazer embargos ao Brasil. Aí os países começam a fazer embargos e o Brasil afunda economicamente. Eu sei, e não julgo quem queria que fosse de maneira diferente, entendo? Também não queria que fosse assim. Mas não se dá, não é possível você mudar mais de 30 anos de esquerda no poder em menos de um mandato. Isso é impossível. Então, confiem no presidente. Gente, podemos até não entender ali naquele momento, na mesma hora, mas temos que confiar no presidente. Eu vou tentar procurar aqui. Enquanto isso, vou conversando aqui com vocês, porque tem mais coisas pra falar. O que que eu penso de tudo isso, gente? Tem muita gente que se emociona fácil. Tem muita gente que, assim como eu fiz quando o Moro saiu, eu me desesperei. Mas não devia. Não é à toa que Bolsonaro chegou a ser presidente. E é por isso que eu digo a vocês, confiem. Se até hoje ele não nos decepcionou, não vai ser agora que ele vai nos decepcionar. Vejam só, eu achei aqui o tweet, tá? Vou colocar pra vocês. Por que que esse pessoal tá tão... Tão revoltado? Bolsonaro é o barril de pólvora que está implodindo o país. Fabricador de crises, viúvo da ditadura, péssimo governante, tiranete, desequilibrado. Sua nota de hoje é mais uma vergonha para a república. E pitman para esse terrorista. Por que que ele está assim? Porque eles esperavam que Bolsonaro agisse de uma maneira e Bolsonaro agiu de outra, totalmente diferente. Acabou com a narrativa deles. Eles não vão poder falar mais que é golpe. Olha, Bolsonaro vai dar um golpe. Olha, Bolsonaro é golpista. Umas manifestações pacíficas, ordeiras, cívicas. Foi uma festa linda. Estávamos nas ruas pedindo nossa liberdade e comemorando a nossa independência. E graças a Deus, deu tudo certo. Sem ocorrências. Bolsonaro faz uma nota de pacificação. Tudo que eles não queriam está acontecendo. Eles não conseguem impedir o impeachment de Bolsonaro, uma, por não ter crime de responsabilidade. Outra, porque o povo apoia Bolsonaro. E mostrou isso no dia 7 de setembro. É por isso que você não vai ver pedidos de impeachment progredirem. Porque não há impeachment com o apoio do povo ao presidente. Se o povo estiver contra o presidente, aí você tem clima para impeachment. Então é por isso que eles estão tão desesperados. Eu, particularmente, quando li a nota, não tinha entendido. Fiquei pensando, tentando entender. Mas depois, pesquisando, vem a luz, tá? Espero que eu tenha sido claro. Espero que eu tenha esclarecido até o que eu consegui entender. Porque realmente não é tudo. Tem muito mais coisas. Jornal da Cidade Online é claro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou colocar aqui. Não corro o risco de ser tolo ou injusto. E não pense que as manifestações foram infrutíferas. O presidente pediu uma demonstração de força e a demanda do povo foi entregue. De todas as cartadas, essa é a que mais vale aos políticos, que são autoridades... Deixa eu só abrir um pouquinho mais pra eu não conseguir ler. Que são autoridades se forem eleitos. E não ao judiciário, que tem cargos vitalícios. Então, óbvio que ninguém vai se entregar e admitir que exagerou e errou. São homens poderosos. Nenhum dos lados trouxe os meninos para a mesa de negociações. Realmente, está rolando muita coisa. Mas a pressão e os acordos entre partidos e autoridades estão tomando conta de todas as agendas. O Brasil está parado, aguardando a fumaça branca para saber se abemos papo. Que momento, senhores. Realmente, que momento. Nós ficamos atônitos vendo as coisas. Vejam só. Sugiro que antes de tomarem qualquer posicionamento, aguardem algumas horas. Há muita articulação política acontecendo. Com força forte de todos os lados. Então, gente. Se acalmem. Acalmem o coração. Está nervoso? Está irritado? Ore. Converse com Deus. Isso ajuda muito. Tá? Ore pelo Brasil. E confie no nosso presidente. Com certeza, Deus não colocou ele lá à toa. E com certeza, ele não vai nos decepcionar. Tá certo? Um grande abraço. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.